Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Publicidade Fácil, eu sou o Leandro Nogueira e hoje a gente vai fazer um social media, uma arte de social media de uma coisa que eu acho que valoriza a nossa arte, ajuda na nossa criação e eu vejo pouca gente usando, na verdade você vê que os grandes designers usam mas isso ajuda muito a galera que está começando, que é pegar o mockup e transformá-lo em anúncio vamos fazer isso hoje no Photoshop, espero que vocês gostem e vamos que vamos Bom moçada, como eu tenho que movimentar meu canal, esse canal no YouTube eu estou fazendo um monte de arte e estou publicando aqui não vou anunciar, não vou fazer muita coisa não, porque a galera não entra mesmo então pelo menos eu vou manter uma ordem e ele vai espalhando para o máximo de pessoas possíveis as artes que eu crio, beleza? se a gente conseguir melhorar e crescer assim, está ótimo porque a minha ideia é justamente poder ensinar aquela pessoa que tem dificuldade neste caso vai ser uma ajuda e tanto eu estou fazendo uma apresentação e nessa apresentação tem alguns mockups e esse mockup aqui eu criei, esses aqui eu modifiquei tem a gravação desses dois, vocês podem conferir, eu vou deixar aí no card e esse mockup aqui é o nosso mockup foco que a gente vai trabalhar então se a gente clicar aqui nele, é esse aqui, ele não está organizado ainda porque eu estou no meio das gravações e preciso fazer essa criação se você clicar duas vezes nele aqui vai abrir o mockup que é esse aí então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar ambos aqui desbloqueia, vamos pegar ambos e vamos jogar lá na nossa criação está aqui, jogando, vamos diminuir, vamos deixar no tamanho que a gente acha agradável ok? e aí a gente vai notar como criar mockups é muito bacana para a sua apresentação e aproveitá-los para um anúncio é melhor ainda, beleza? o que a gente vai fazer é anunciar essa empresa aí, né? é o anúncio dessa empresa e o que a gente vai fazer aqui é vou colocar uma frase que vai ser vou colocar em maiúsculo aqui, peraí comida gostosa e saudável embaixo eu vou colocar de verdade porque sempre a ideia que a gente tem é que é meio insossa o rango de saudável, né? e nesse caso não, a gente vai valorizar isso vamos buscar uma fonte bem robusta porque a gente vai deixar lá no fundo, porque a gente vai fazer uma brincadeira legal tá? então vamos lá vamos deixar eu pegar uma fonte legal vamos voltar tudo aqui isso é clemente, eu gosto dessa fonte mas não, vamos pegar outra eu quero uma fonte mais horizontal do que vertical, tá? deixa eu ver se isso aqui vai ficar legal deixa eu mudar a cor, né? tá no cinza claro aí, vamos colocar esse verde aqui não, não, não gostei não não, não gostei não eu não quero, não tá fit a fonte não tá fit ó, ficou legal, né? a fonte não tá fit eu quero forte, mas não pode ser gordinha tem que ser, sei lá tem que ser bolt, mas bobô? não tem acento a bobô deixa eu ver essa clemente aqui, eu acho que essa clemente vai ficar legal essa aqui vamos ver comida vou deixar assim vou deixar tudo assim hum, deixa eu ver ah, eu gostei eu gostei vamos chegar ela um pouco mais pro alto aqui juntá-las mais, né? vamos ver qual a distância que ela tá tá caindo em outra tela aqui, isso é chato 10 nossa 48 vamos ver longe 60 65 eu acho que vai ficar legal tô de olho aqui no acento, tá vendo? 67 é, mas também muito mais que isso, não tá legal não eu quero fechar um pouquinho, porque eu tô achando que ela tá aberta então, menos 50 gostei já gostei vou botar aqui 65 acho que vai ficar melhor já gostei então é isso aqui deixa eu botar um fundo aqui uma cor suave dando fundo, porque eu quero pegar essa cor aqui tá vendo? ela tem essa variação como que eu faço isso? deixa eu cancelar, não quero essa cor não tampa aqui, como eu faço pra aproveitar essa cor? isso é uma dica bacana também, cara tá? pega aqui o background pega a ferramenta de corte, vem no máximo de cor aqui que você conseguir aí você vai dar um ctrl J nela ok? vai pegar ela e vai dar um ctrl T nela é, e selecionado ela, você vai só esticar ela vai ficar assim, ó com fundo liso dá pra fazer, tá vendo que não tem diferença nenhuma? aqui é a mesma coisa, ó, abaixa um pouquinho pode ser no mínimo possível, cara, se ela tiver textura, fica um pouco ruim ponto T puxa tudo se ela ficar textura, você vai ter problema agora pra mim já ficou legal você pode selecionar tudo converter um objeto inteligente ok? e aí se você quiser, você vem aqui e deixa em imagem eu acho que pode ser em imagem, porque eu não vou mexer muito nela então, pra mim ficou ok aliás, você pode pegar até essa edição aqui junta ah, não, não vou fazer isso não depois eu mexo nisso depois eu transformo o objeto inteligente, tá? então, agora ela ficou assim beleza? comida gostosa e saudável vou chegar um pouquinho pra cima e agora o que eu vou fazer aqui, ó multiplicação, porque ela vai mudar principalmente aqui, ó tá vendo? e aí a gente pode ver a cor também essa cor talvez não esteja tão bacana muito escura essa amarela, eu acho que vai ficar melhor dentro da proposta que eu quero, tá? eu acho que isso diminuiu um pouquinho, cara não, pega junto aqui o... é, eu vou transformar tudo em uma coisa só, tá? ainda tá objeto inteligente, mas depois eu vejo se eu... é, porque eu não abri ali, né? dei mole, né? não tem problema, isso aqui é mole de resolver se fica melhor deixa eu ver agora aqui vamos ver se vai ficar legal e aí depois eu vou apagando as beiradinhas que ficaram, ó tá vendo? aqui já não ficou tão legal porque ficou mais escuro, ó embaixo ficou só aqui que não ficou vamos ver a gente resolver isso pincel puxa a cor aqui é, você não vai... aqui tá objeto inteligente e pinta, resolvido beleza? se você quiser, cara junta esse aqui converte em objeto inteligente clica nele e junta tudo pronto, fica melhor agora vamos lá essa comida é saudável e gostosa de verdade cara Leandro, eu quero que isso aqui fique pra cima essa parte aqui tá eu também quero o que a gente vai fazer nisso aqui? vamos separar só essa parte aqui deixa eu ver se aqui tá legal vou ter que ver o equilíbrio que vai ficar aqui, tá, gente? não, eu vou fazer assim não, eu vou fazer assim centralizado vou aumentar aqui um pouquinho a diferença de distância 72 beleza ficou bom centrali isso aqui vou aumentar um pouquinho eu quero que passe ali porque isso aqui, cara é onde a gente dá dinamismo nas coisas o que a gente vai fazer? se comida é gostosa e saudável duplica ele ctrl j deixa ele duplicado, tá tira esse aqui ok vamos pegar esse aqui converte ele em objeto inteligente tá e aí a gente vai clicar com a borracha nele e ele vai virar uma imagem e aqui bem devagarinho com um pincel bem pequenininho a gente vai apagar essas áreas que ele tá ocupando aqui então vamos lá a gente vai apagar aqui o pincel bem pequenininho vamos apagando aqui as áreas que ele tá ocupando beleza não precisa ser perfeito não vai ser mais ou menos aqui aumenta um pouquinho o pincel porque ali tava pequeno aqui já pode aumentar um pouco pra ver como vai ficar legal isso aqui beleza? vamos ver ó se vocês acharem que passou um pouco depois a gente ó mas não não feriu em nada se a gente colocar esse aqui tá por cima a gente tira ó não feriu em nada ó tá vendo? como ele dá uma brincadeira a mais beleza? podemos tirar isso aqui isso aqui não precisamos usar cara eu gostei desse amarelado ali vamos usar também esse aqui ó cadê? vamos usar isso aqui também vamos lá vamos ver onde ele cai legal vamos ver se ele cai legal aqui acho que ele vai ficar aqui bacana aqui vou duplicar ele tá? tira esse aqui ó e aí transformo ele também em imagem vou clicar aqui no fundo e deleto deletei ele vai ficar assim tá? que melhor beleza? vou pegar o borrachão e vou apagar onde eu não quero isso aqui eu não quero isso aqui eu também não quero quero ele mais ou menos assim e aí eu venho aí multiplicação porque aí ele agora ficou legal bacana já gostei mais ó ó como tá ficando bem legalzinho beleza? se vocês acharem que tá sentindo falta de uma coisa aqui ó eu vou trazer um outro elemento que eu acho que faltou em algumas peças lá eu algumas peças lá eu vou trazer ele também pra cá vamos lá tá aqui esse background aqui ó ó como é que vai ficar legal só inverter a posição dele o botão direito virar horizontalmente que eu vou deixar ele aqui ó por aqui deixa eu dar uma olhada achei que não pode ser menorzinho aqui dá uma olhada aqui como é que ele fica bacaninha aqui ó encaixou legal tá vendo? então ele completa bem legalzinho e aí pô pra não ficar muito ruim você vem aqui com a borrachinha apaga esse aqui ó ó deu apaga esse aqui ó esse aqui ficou um pouco fora beleza? já me atendeu bem legal se vocês quiserem tirar aqui e colocar ele pra cima ó então já tá todo envolvido aí ah aqui tem um problema que eu dei mole precisa apagar aqui também que fácil só cercar pega lá com medo de saudar deletar beleza vamos ver como tá ficando ó bem legal usando tá vendo? show de bola ela só tem o Instagram então isso aqui vai ser publicado no Instagram o máximo que eu posso fazer aqui é colocar um hashtag nada disso colocar um hashtag ó comida gostosa e saudável vou botar um hashtag de verdade vou botar minúscula né barulheira de cá agora hashtag de verdade só que aqui não tem essa letra não tem minúscula rapaz não é possível vamos botar calibri que é que a gente tá usando lá mesmo não é outro o que que tá acontecendo tem alguma coisa que que tá melhor minúscula peraí vamos ver aqui o que que tem o que que tem nisso aqui alguma coisa escrito em maiúscula aqui ah aqui sabia porra não é que ela tem minúscula que ela tem clemente tem minúscula que eu quero uma clemente mais clean isso aqui aqui ó vamos ver vamos abrir um pouquinho que eu vou colocar uma cor mais escura vou diminuir um pouquinho e aqui essa parte de baixo eu vou colocar uma cor mais escura vou colocar essa aqui beleza só que eu preciso reduzir isso aqui então o que eu vou fazer eu tenho que organizar isso tudo tá o que eu vou fazer eu pego isso aqui seleciono ctrl shift j que ele vai cortar de baixo e vai selecionar em cima não não é que errada é nesse de baixo ctrl shift j agora sim aí dá o ctrl p e diminui um pouquinho agora sim ok organizadinho tem nada demais mas é simples e bonitinho então tá aí o nosso resultado espero que vocês tenham gostado simples essa é a maneira simples da gente começar a impressionar o nosso cliente valeu gente um grande abraço fui